Santa Cruz. Tem que vencer dentro e fora de casa pra nosar calculadora e vistoria para o Todos com a Nota vai ser feita no anel superior do Arruda. Quem conta a história é Carlos Miguel. Boa tarde, Miguel. Oi, Leão. Boa tarde pra você. Boa tarde também pra quem acompanha aqui o nosso jogo rápido na CBN. Vamos logo pra essa matemática, né? O Santa que precisa pontuar fora de casa, precisa vencer os jogos que restam no Arruda. Restam três partidos ainda nesta primeira fase e o Santa Cruz tem a seguinte matemática. A Joazerense, por exemplo, com treze pontos, tem uma a mais do que o Santa. Tem doze. A Joazerense é a quarta colocada. É um aproveitamento de quarenta e três ponto três por cento. Hoje, o Santa precisaria de mais cinquenta e três por cento de aproveitamento pra passar pra próxima fase. Porque o atual ponto de corte, Leão, pra classificar-se pra segunda fase, é de dezenove pontos. O Santa tem doze. Ou seja, precisa fazer mais sete no mínimo pra passar aí pelo ponto de corte. Mas o ideal é que passe com folga, né? O ideal é que passe, Miguel. A essa altura o ideal é que passe. Passou pro mata-mata, aí a gente viu o que acontece. Mas o Santa vai ter que lutar bastante. Se ele fizer esses seis pontos que tem dentro de casa, ele tem quatro jogos, tem dois jogos dentro de casa e dois jogos fora de casa. Esses dois últimos jogos que ele enfrenta é que são carne de pescoço, porque ele enfrenta exatamente asa e lagarto. Os dois últimos ele enfrenta nas duas últimas rodadas. Então, nesse jogo, por exemplo, contra o Atlético de Alagoinhas, tem que fazer ponto aí. Tem que trazer aí, se não, a vitória, pelo menos o empate, pra depender apenas das vitórias dentro de casa e garantir a classificação com os sete pontos que você falou, Miguel. Você não gosta muito disso, mas segundo o site Chance de Gol, que é especializado em projeções, a galera estuda muito isso, são dezenove pontos, o mínimo, né? O ponto de corte. Quem fizer os dezenove pontos vai ter oitenta por cento de chances de avançar. Com vinte pontos, que era o ideal pro Santa, o índice já salta pra noventa e sete por cento de chances. Mas você já disse que acredita, né? Ah, acredito que o Santa suba, não acredito no Chance de Gol. Então, vamos pro convidado. Vamos lá, Marcelo Martelotti, porque ele vai ganhar de volta pro jogo contra o Atlético de Alagoinhas na próxima segunda. O ataque titular que desfalcou o time no domingo, né? Na derrota pra Joares Henense por 2x0. Jacu Ipense, perdão, por 2x0. Então, o Santa vai ter Mateuzinho e também o Rafael Furtado. E o Martelotti falou da falta que eles fizeram no domingo e da felicidade de tê-los de volta na segunda-feira que vem. Ah, eu acho que a gente tem um grupo que é um grupo qualificado, equilibrado, né? Dentro da sua constituição. Mas é um grupo enxuto, né? Em termos de quantidade de jogadores. Então, quando você perde dois jogadores no mesmo setor, como aconteceu com a saída do Mateuzinho e do Furtado, é lógico que diminui as opções, né? É lógico que isso faz com que, se você for ver bem, a gente tinha menos opções. Apesar de ter 23 jogadores convocados, a gente tinha menos opções. Foi diferente das vezes que a gente reagiu, por exemplo, em alguns momentos jogando com dois centravantes, em outro jogo que a gente acabou virando aqui, confortado com uma cena. Em outros momentos, tendo o Mateuzinho atuando muito bem, principalmente nos jogos em casa. E podendo ter a entrada do Lucas ou a entrada do Fabrício, enfim. A gente sente quando a gente não pode contar com todos os jogadores. Porque, eu vou dizer, o nosso grupo é um grupo enxuto. Não tem muitas opções no sentido de a gente não sentir, no caso da perda, por exemplo, de dois jogadores no mesmo setor da equipe. Então, com certeza, ficaria muito mais satisfeito se a gente tivesse essas opções, se a gente tivesse os dois jogadores que viam sendo titulares e viam jogando bem. Mesmo que a gente tivesse dificuldades e a gente teria mais chances de modificar a cara do jogo, tendo mais duas opções para o ataque. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem que superar nesse tipo de jogo. Felizmente, para a próxima partida, a gente conta com eles de volta. Mas, com certeza, fizeram falta nesse sentido, da gente ter mais oportunidades, mais chances, mais opções para mexer na equipe, principalmente porque são dois jogadores que são qualificados. Pronto, está aí o técnico Marcelo Martellotti. Santa que volta a jogar em casa só no dia 3 de julho. E, com isso, vai correr para liberar o anel superior para todos com a nota. A lei foi sancionada hoje, já saiu no diário oficial, mínimo de 100 reais, máximo de mil reais para trocar em notas fiscais, trocar notas fiscais por ingresso. A logística do ingresso, quem vai cuidar é a federação. Cinco ingressos por CPF, o torcedor vai poder trocar e assistir os jogos do seu clube. Qual a capacidade que deve ficar o Arruda com a liberação de todos com a nota? O anel todo superior será liberado, Miguel? Ô, Léo, o anel todo, eu não tenho informação, mas se liberar o anel superior, serão 15 mil ingressos à disposição só com todos com a nota. Acompanhe o anel todo, eu não tenho informação, mas se liberar o anel todo.